Obrigado, deputado Bongás. Passa a palavra o deputado Roberto Lucena, bloco PV São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, preocupa-me aqui a situação do nível de endividamento das famílias brasileiras, deputado Ivan Valente. Não é a primeira vez que ocupo essa tribuna para fazer esse alerta e chamar a atenção de vossas excelências para esse tema. O orçamento familiar do nosso povo deveria possibilitar, em primeiro plano, uma boa alimentação, saúde, educação, a compra da casa própria, porém muitos, infelizmente, não conseguem dar conta nem deste primeiro item, a alimentação. O acesso à saúde, por sua vez, é caro e cada vez mais ineficiente. Contudo, senhor presidente, dados recentes do Banco Central, revelam que o percentual de endividamento dos brasileiros, que estava em 24,94% em janeiro de 2007, pode chegar a 60% da renda anual da chamada classe C, com renda mensal entre 2,5 e 5 salários mínimos. A classe C, de 2005 a 2011, passou a representar 30% da população brasileira. Trata-se de uma verdadeira armadilha, o incentivo ao consumo, o crédito fácil e os altos juros. E o último ingrediente dessa mistura explosiva, os juros altos, aliados aos curtos prazos de financiamento. Se compararmos a mesma situação com a existente em outros países, agrava mais ainda a situação brasileira, porque o que parece ser, a curto prazo, a realização de um sonho, pode se transformar, a médio e longo prazo, num pesadelo terrível. Observa-se um ciclo nada virtuoso, e o aumento da inadimplência é a prova disso. Segundo dados do Serasa, em 2012, a taxa de inadimplência é a maior dos últimos nove anos. Muitos, incentivados pelo apelo ao consumo, têm comprometido a sua saúde financeira ou se acostumaram a uma rotina de endividamento. Nesse cenário em que vivemos, muitos analistas financeiros argumentam que, para aquecer a economia, é preciso baixar os impostos, a carga tributária, que no Brasil é exacerbada e reflete negativamente a geração de novos empregos e na sustentabilidade econômica das empresas. O consumo desenfreado não é o único remédio. O que difere, senhor presidente, o remédio do veneno é, por vezes, a dose. E já estamos começando a sentir os seus efeitos colaterais. O médico não pode matar o paciente. Os cidadãos não podem se tornar refém dos bancos. E eu peço, senhor presidente... Para concluir... Apenas um minuto para concluir o raciocínio. A crise externa, diariamente, aponta para um cenário de cautela. Eu não sou contra o consumo. É nosso desejo que a prosperidade chegue a todos os lares do país. Que todos tenham seus sonhos realizados. A minha ponderação é sobre os limites deste consumo. Precisamos ser honestos. Alguém precisa alertar a sociedade brasileira acerca das consequências do consumismo e do endividamento. Precisamos ter responsabilidade em relação a este tema ou a história nos cobrará caro. A dívida, quando impagável, adoece os ossos, enfraquece a alma, rouba alegria, aprisiona a paz interior. É como que um castigo ninguém merece. A família brasileira não merece esse destino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Que Deus abençoe o Brasil.